No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado Não espera, eu sei que minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta